E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo novamente pra vocês o T-Division 2 E hoje tivemos mais uma atualização aqui, mais uma etapa aqui da caçada da Agente Kelsey Liberou essa semana aqui duas pontes, precisa fazer o posto de controle descarrilado Estamos aqui, vamos nessa parte aqui do jogo, aqui vem no mapa de Nova York Aqui ó, já está aqui ó, só sem marcar, nós estamos aqui próximo Vamos indo lá galera, vamos ver como que vai ser, se não me engano Olha o que que é isso aqui Já sou aí gente, se o cara sou Beleza, vamos lá, se eu não me engano as etapas da missão passada foram até que bem rápida Não foi muito demorado não, vamos ver como que vai ser dessa semana Lembrando aí galera, se não é inscrito já se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificar Só que eu não preciso não perder nada e nenhum conteúdo, beleza Temos vídeos aqui no canal de jogos variados Temos diversos conteúdos aqui, tanto de corrida, de jogo de luta, FPS, de shooter, vários tipos aqui Com certeza algum deles vai te agradar Vamos lá Vamos seguir ó, está ali na frente já o posto de controle Cortinho aqui 80 metros Eu estou usando o mesmo set Dos vídeos passados, eu estou com o set aqui de equipamento Do Arrasa Corações né, que é pra poder dar o pulso nos inimigos E usar o escudinho junto com a escopeta automática Vai sair dando muito dano a eles Então Vamos aqui ó, fazer o posto de controle Papapá, level 1 Vamos aqui mesmo, é só pra Adiantar, ó Estão ali Morreu Agora eu estou aqui pensando Será que é aqui mesmo, meu? Porque E vou dar uma zanzada aqui no mapa até desbugar A hora que desbugar eu volto aqui com vocês Rapidão Aí galera, estamos retornando aqui no ponto de controle Vamos ver Se dessa vez Não está bugado Aí ó, já apareceu o inimigo Em todas as áreas Então provavelmente Dessa vez vai funcionar aqui Não sei se esse bug é muito comum com vocês Já aconteceu com isso aí galera Porque comigo Falar pra você É a primeira vez Isso acontece desde Desde o lançamento do jogo Desde quando eu jogo Quando eu lançou o jogo Isso nunca aconteceu comigo É a primeira vez Não sei se é um erro comum até E eu tive a baita sorte De nunca acontecer comigo Mas pode ser Se já aconteceu com vocês Se isso é frequente E até então era um erro Desconhecido pra mim Deixa eu pegar aquele cara lá Que tá E aí Olha o grandão aí Olha, vou explodir um tank dele O outro também Já ficou vulnerável Morreu Agora é só defender o pouco Olha lá Já tá vindo Foda é isso aqui Esse galãozinho aqui Olha lá O bom de você fazer os eventos galera Na hora que eles forem lançando E tudo mais É que você ganha bastante XP Eles dão um XP em dobro Então você sobe bastante De leve e de ruim Aí ó Investigação atualizada galera Aí ó 28% da Kelsey Nós temos que fazer agora O contrato Caterine Street Vamos fazer o contrato Pá 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 Brigada do isolamento Não, mas é que a fúria do guerreiro O contrato tá cassado Vamos ativar o contrato Bom, já liberando aqui Eu vou dar uma explorada Aqui nessa área Pegar os recursos E na hora que eu estiver chegando O próximo galera Lá do Como é que fala Lá do Do contrato Eu volto aqui com vocês Tá Rapidão Tchau 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 o inimigo foi bem deplitado à vista e pode matar logo aí olha lá o cara correndo por tudo morreu só esperar que vai chegar os ataques agora só manter olha lá tá vendo defendo o ponto olha lá olha lá do outro lado olha lá olha lá é ele fortemente blindado mas também não era uma mista sem três anos acabou a munição pronto já foi mais uma etapa agora cadê investigação atualizada vamos ver olha lá 38% próximo contrato water street contratos papapá cadê canje de rua aqui aqui ó você já tem um contrato de recompensativo da onde que eu tenho um contrato da onde que eu tenho um contrato de rua já tá até aqui próximo galera vamos lá rapidão já tá aqui ó já localizou alvo próximo de você acho que é por aqui ó nós invade vamos por aqui então já vou reabasteter né é por aqui será mesmo meu 8 ameaças eu acho que não é não é a entrada tá próxima aqui mas não é é é olha lá uns bestas brigando lá ele soltando granada e tudo mais lá em vamos correr aqui vamos correr aqui é por aqui gente é por aqui eu acho que é dando a volta ali ó vamos dar a volta pra nós achar a entrada dessa bagaça aí ó olha lá ó o cara tá violento demais lá mano será que é por aqui mesmo opa achei aqui ó aqui ó aqui ó pula aqui pula aqui e acessamos tamo na briga eles eles estão sendo atacados também eles estão em guerra por assim dizer deixa aqueles ali então tá atacando eles é bom pra nós e 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 a vida nossa fica e 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 vou me mandar para outro lugar ainda, então não é aqui, vamos voltar por onde a gente veio, olha lá, são 3 inimigos especiais, é o salsicha, o lobo e o cão de caça, olha lá os 3, outra vez eu errei que eu fui para cima deles com a especial, agora eu vou com muita calma, com muita calma, explodindo tudo, esse é o suporte deles, pegar fogo, o salsicha ali já está, opa, tem malandro dando a volta aqui em nós, eu vou pegar esse primeiro, então ele já está aqui ameaçando em nós, é muito importante pegar o escudo, aí beleza, olha que safado, ele deu a volta esse malandro, olha lá, está do lado do outro aí, tentando dar a volta em nós, agora só vai ficar os especiais mesmo, olha lá, eita bexigueira, cara violento velho, aí mobilizei ele, morreu, tem mais um, um monte de coisa que eu quis dizer, o cara ali, vai, eu cuido de você, vai, eu cuido de você, mais um aqui atrás, esse é o seu alvo, cadê, ah, mandaram lá longe o alvo aí, o lobo, agora são 3 alvos, o lobo, pega, 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 não tem de bom aqui, vamos lá atrás do lobo, nós matou o salsicha, primeiro é o salsicha, agora vai atrás do lobo, depois provavelmente vai ser o cão de caça, vamos lá, por aqui, por aqui, por aqui, ah galera, uma dica para vocês que está, que jogam o TV, mas às vezes não está ligado nisso, olha só, sempre, tanto aqui no mapa de Nova York da DLC, quanto no mapa base do jogo, que é o Washington, né, anda, 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 sempre olhando para cima, para os prédios, porque, vira e mexe, você encontra, olha lá, as caixas, da SHD do TV, que aí ele dá, vira e mexe, ele dá item especial, mais forte para vocês, então, sempre anda, olhando para cima, nos prédios, geralmente, onde tem prédio, e tem bastante disso, então, fica sempre esperto nessa área aí, porque sempre tem uma coisinha ou outra escondida, olha o cara aqui do lado, e esse contrato nós já fizemos alguma vez, olha o lobo aí, eu lembro dele, a gente já fez sim, em uma temporada passada, o lobo rodou, agora é da equipe do lobo que a gente vai cuidar, e aí o lobo que estava aqui, deixa eu ver, deixa eu virar aqui, sobrou o B, está lá em cima, agora eu pego ele, pode correr, mas não pode, ixi, que eu ia precisar, aqui, então, o roblo que está 좋은, a gente vai ver, agora eu vou pegar, você faz m***a, só um, o roblo, vou pegar, ah Market, ai, e aí, a gente vai tornar, e aí, morreu, acho que vai ser mais um, vamos lá agora pegar o cão de caça é o último dos três se eu conseguisse achar para mostrar para vocês uma das caixas da shd que eu falei para vocês se eu não achar que nesse vídeo foi da onde eu comentei assim eu trago em um vídeo separado nem se seja um daqueles vídeos curtos de shorts mas eu trago para vocês não vou deixar ali na frente não vou nem fazer questão de brigar aqui não vou direto lá para o ponto de caça falei para vocês que a gente já tinha feito esse contrato a gente já fez ele sim em alguma temporada passada mas a gente já fez eu lembro desse ponto lembro do ponto anterior se eu não me engano olha lá o som de caça lá na direita lá embaixo e aí e aí o abrigo de descanso acho que encontraram algo algo neutralizado ótimo é eliminar a patrulha dele para o progresso contar e aí rapaz olha piloteio forte aqui um mais um olha ele é explosivo ah não achei que ele era explosivo dois só mais aquele ali só mais aquele ali ah não tem mais um azar vou tentar que eu estou mais próximo isso acabou a munição agora fodeu e aí acabou minha munição que isso não vou de escopeta para próximo para cima morreu aí bom trabalho a gente investigando investigando agora abrigo de descanso contrato papapá ah lá mais um contrato vamos ativar ele localizando o alvo do contrato vixi ele está um pouco longe está lá perto do esconderijo bom a hora que eu estiver chegando lá próximo galera eu volto aqui com vocês beleza rapidão aí galera vamos lá fiz uma viagem rápida aqui para a base né aí ó neutraliza o alvo vixi como é o nome desse cara Abram 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 Hill vamos chamar de Abram Hill está para onde esse cara deixa eu ver aí ó está para lá vamos chegar lá vou cortar aqui pelo meio será que dá ó deixa eu ir olhando aqui por cima para ver se eu vejo uma das caixas que eu falei para vocês Oxi tem bicho caindo aqui rapá o que é isso opa ó já estamos bem próximo aqui do vixi meu estão botando fogo aqui vai ó vai estar aqui tem que estar aqui ó ó a violência que já vieram para cima eu vou abastecer aqui porque da última vez ficou sem munição né deixa eu ver o que eles tem aqui não tem nada muito não neutralizou vamos lá vamos lá aqui exatamente galera nós já tinha feito realmente nós já tinha feito até essa etapa aqui eu lembro dela nós fez com o outro não acho que esse é o cachorrinho não 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 Mas eu tinha feito essa mesma etapa, só que era outro contrato que estava pedindo, opa! Lá em cima agora, vamos subir, aí só tem a escada, vamos lá, voltar aqui ó, vou reabastecer, olha o cara ali escondido virado para mim, ó, eu vou direto nesse médico aqui ó, e além de soltar, mais um atrás, mais um atrás, ae, agora para cima de novo, por onde que subia mesmo? desse lado aqui, papapá, vamos ver, ah lá 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 no fundal, opa! munição especial, vou recarregar tudo aqui, porque o negócio vai pegar aí ó, estão dando tanta coisa aqui, será que já é a última etapa, dessa semana né? vixi, olha lá ó, achei um intruso, aí ó, agacha, e olha lá, tomando drone, morreu mesmo, morreu, morreu, vixi, EC hoxa! vixi! ah o cara ali, cê é louco, vixi, hang bouts balanços... Ai meu, tô brincando, hum, seus countrymen, corre, recua, recua, ué não recuperou a vida, agora ele caiu, ai que infeliz jogando o trono em nós, ah ele tava querendo reviver o outro ó, reviver o cara, ai beleza eu vou, via na mafiota ele vai ver que fine bru vai ver que fine bru trauma grave trauma grave Um foi Um dos fortão Isso, você mesmo que tinha que vir Você veio Ai, caralho, ferrou Morreu Era o especial, era ele mesmo Acertou o alvo, boa Trâneos levantados Tenta reanimar o maninho aqui Pra nós Não reanime Ah Eu vou correr daqui Senão vão me acabar com isso Ok E tem um pãozinho aqui Que eu quero que eu vou tirar aqui Vou tirar ele aqui Ai, ai Opa Olha E lá Ele não tem mais Olha Foi O pãozinho vai sair também Vai não terminar todos Ele não Vamos ver se avançar Aí Isso, sobrou você meu querido Agora ficou fácil Com a gente sempre Aí Concluída Conseguimos galera Finalizamos Foi o último 47% Foi a mais difícil também Vamos reanimar Vamos reanimar aqui O carinha que está no chão Foi a parte mais difícil Também foi essa Mas conseguimos passar Até aqui Tranquilo O outro ficou no chão Mas deu certo E é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Essa foi Toda a parte Da missão Duas pontes Que é a missão atual Da temporada Da Kelson É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Para fortalecer o canal Se inscreva Caso ainda não Sejam inscritos E ative o sininho De notificação Para você não perder nada E nenhum conteúdo Aqui do canal Beleza Em breve Nós vamos trazer O distrito financeiro Que vai liberar Também daqui Praticamente um mês Três semanas E quatro dias Depois vamos trazer O Battery Park Que vai ser A etapa semifinal Para depois fazer A final Que é da Agente Kelsey Para descobrir O que está acontecendo Com ela É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Para fortalecer É isso aí galera Valeu Falou Fui Fui